E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um jogo fenomenal que lançou aí pra iOS Uma beta fechada de um Battle Royale diferente, um Battle Royale onde agrega vários Battle Royale dentro A minha opinião é o seguinte, vai tá passando pra vocês, vocês vão deixar a opinião de vocês Pra mim tem mistura de Free Fire, do Knaiz e Alves, do Hulu Survival, do PUBG, topzera demais E tem até um pouquinho de leve do Apex, tá? A galera tá falando, novo Apex pra celular, rapaz, não tem nada disso, tá? Não tem nada disso Puxa mais ali pro Knaiz e Alves, na minha opinião Olha esse personagem dele, parece até o Raiden do Mortal Kombat, topzera demais Então galera, vai brotando aquele like, arrebenta no like, beleza? Conto muito com a opinião de vocês, eu vou deixar aí o link pra você fazer teu pré-registro Tanto no iOS quanto no Android, tá aí na descrição, você corre lá, vai direto no meu site e faz o pré-registro Porque vai ser o topzera demais Esse jogo aqui vai prometer muito Se ele vier no idioma português, pode ter certeza que vai ser carne de pescoço Se você tá vendo as imagens aí, eu vou tá dando uma comentada junto com vocês aqui Coisa rápida aqui E vou deixar o vídeo rolando aí Uma gameplayzinha lá da gringa lá Que vocês vão se amarrar porque a parada aqui é insana, mano Aí, o jogo promete mesmo, cara Vou te falar Engloba várias outras situações aí dentro do jogo aí Que puxa um pouco pra lado de cada um Aí, olha isso, cara Os gráficos tão maneiros aí, ó Deu uma lagada lá no servidor do camarada lá Beleza, ele tá indo ali, ó De boazinha, no miudinho, no sapatinho Tá vendo, rapaziada, tá vendo, ó Ih, cumpade, já chegou Parece que isso daqui é o quê? Não são um player de verdade Sei lá, são os robôs aí no jogo Será que é isso? Ela tá dropando umas armas lilás e umas armas douradas, tá? Dourada, a gente não sabe qual ainda que vai ser a melhor arma, beleza? Provavelmente, geralmente, nessas paradas aí são as douradas, né? Level 3 Ali é pra ter até o level da arma, beleza? Aí é um passo a passozinho, né? Olha isso, ó Tá invadindo ali, tá invadindo ali Show de bola Então, galera, eu vou deixar gameplay rolando aí de boa Aí vocês vão analisando o jogo Vai deixando nos comentários o que vocês acharam Beleza? E o link pra registro Pré-registro tá aí na descrição Eu vou em busca Eu tava conversando com o meu camarada balta A gente tá indo em busca aí Vê se a gente consegue essa beta fechada aí Que saiu só lá na China lá Mas quem sabe, né? A gente mudando a nossa linguagem aqui Igual a gente fez com o Brawl Star na época aí Topzera Lembrando que essa versão aqui Beta fechada aqui Só saiu pra iOS E não saiu pra Android, tá? Então essa parada aí Valeu Vai acompanhando o vídeo Assiste até o final Porque agrega muita coisa O jogo é muito top Valeu? Tamo junto aí E simbora pro vídeo E aí 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 E aí